Tô pintando a minha rua. Eu sei que vocês estão com saudade quando eu falo assim. Eu tô pintando a rua pra Copa. Daqui a quatro anos agora, hein, galera. Gente, eu sei que eu errei a cor. Eu já deixei bem claro no último vídeo. Aí, alguém quer me doar tinta certa? Aí eu pinto certo. Vamos continuar, vamos finalizar. E eu quero ideias, tá? O que eu posso estar fazendo aqui na minha rua? Olha nos comentários, das ideias. Em tudo, gente. Ai, que dó da minha bandeira também. Olha aqui, essas... Não me conforma até agora que um idiota veio aqui e saiu pisando. Detalhe, de propósito. Gente, cor mais ridícula. Eu acho que eu vou fazer o twister aqui. Porque já tem o quadrado, né? É, mãe, pode ser o twister aqui, né? Porque já tem o quadrado formado. Tá no tamanho bom. É, gente, parem de reclamar. Não esqueçam de comentar muito nesse vídeo. Pro vídeo subir, dar aquela engajada e comentar bastante. Peraí, já falei isso. E copiar muito o link do vídeo, tá bom? Porque me ajuda muito. Eu vou estar seguindo, stalkeando algumas pessoas que mais comentarem.